Quem mandou aquilo ali de roleplay, eu não sabia o que tinha acontecido, mano. Ih, caraca, peraí time. Cai errado. Seja bem-vindo. Tem três, é contigo, Magão. Vante. Merda não! Eu fui trocar a tela de futebol. Fui trocar a tela, fiquei parado na frente do cara. Pulei do tre... Já deu F já, esse. Tá até com a música do 007 rolando aqui, vou ter que... Obrigado, Schneider, tá? Obrigado. Muito obrigado. First day.